Eu tô apertado aqui, eu tô segurando Começou hein Segura Segura Ai meu Deus Ai acabou Ai acabou Olha o turbo drop, Regiane Regiane, Júlio César Olha aqui vocês Ai caramba Ai meu Deus Aqui ó Ei, acabou A Giovana lá A Giovana Dá tchau pra ela lá Nossa, não deu nem dois minutos Vem, 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 vem Ei Vai Ai meu Deus Vamos lá Vamos que ela tá sozinha lá Vamos que ela tá sozinha lá O que que é aquilo? Eita se não fosse o cabelo dele Olha aqui ó Vamos Vamos, vamos um pouco Vamos, vamos 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 Vamos